O próximo item é o item 24, que foi destacado do bloco, processo 48.500.0029.21.2014.14, que trata do pedido de reconsideração interposto pela Celesc Distribuição SA, Celesc Diz, em face do despacho número 1007-2016, que negou o pleito da recorrente de celebração de termos de compromisso de ajuste de conduta, ataque e deu outras providências. O relator é o diretor André Peptoni, que está ausente em virtude de viagem a serviço. Será feita uma pequena retificação pelo diretor-geral. Na verdade, esse item foi destacado somente para retirar uma parte final que consta lá do dispositivo. Então, não tem nenhuma alteração, exceto por essa exclusão da parte final do voto. Portanto, eu vou ler o dispositivo. Não tem, portanto, nenhuma alteração, apenas o dispositivo da forma como ele fica, então, na sua versão final. Então, assim, a diretoria deliberou por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Celesc Distribuição, Celesc em face do despacho 1007-2016, de 26 de abril de 2016, e no mérito, negar-lhe provimento para manter na íntegra a decisão anterior. Era só essa a retificação. Próximo item. Não, mano, eu tenho que votar, né, Romeu? Ela foi destacada, né? Bem, se quer votar, é em votação. Não há necessidade porque não houve alteração, mas ok, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto. Também acompanho o relator. Também voto e já, conforme já proclamado o resultado. Próximo item. Próximo item. Obrigado.